Olá, paz e bem a todos. Eu sou Wagner, diretor comercial da Minas Flow e vim hoje apresentar para todos o nosso produto Gipsofila Campo Alegre, da marca Sítio Campo Alegre, hoje considerado um dos melhores Gipsofilas do Brasil em termos de qualidade e durabilidade. Produzido hoje na região de Barbacena, aqui no nosso é um polo de produção mineiro, aqui em Barbacena e esse produtor é um dos nossos parceiros aqui da Minas Flow, com produção estimada em torno de 1.500 a 2.000 maços semanais, com periodicidade semanal colhendo durante todo o ano, sem interrupção. Com relação à durabilidade, tem uma durabilidade fantástica, com pós-colheita, com durabilidade de 15 dias. O maço hoje está em torno de 300, 350 gramas, o que dá a ele um rendimento excepcional, ganhando da maioria dos produtos hoje que nós temos a nível nacional. Esse Gipsofila, eu garanto ele, é um dos melhores Gipsofila hoje do país. Outra coisa muito importante também, que eu queria ressaltar, é que esse não é propaganda enganosa. Todos os nossos maços, do nosso parceiro, do nosso produtor, vocês podem pegar qualquer maço do cesto, que ele vai ter esse volume. Olha que maravilha, dois maços de Gipsofila. Olha o volume, olha que coisa mais linda. Branquinho, essa variedade aqui é o Blonson, é o mais novo lançamento hoje da Bioprug aqui no Brasil. Olha que maravilha de Gipsofila. Então podem confiar, venham aqui na Minas Flow e vocês vão encontrar em quantidade, qualidade e bom preço. Tchau. Tchau.